Música Duas pessoas ficaram feridas em acidentes na avenida Constantino Neri na manhã desta quarta-feira. Primeiro foi um carro que bateu na plataforma de ônibus. O motorista perdeu o controle da direção, teve escoriações e foi socorrido pelo SAMU. Uma hora depois, foi uma mulher de 43 anos a vítima. Ela foi atropelada na faixa exclusiva para ônibus a poucos metros da faixa de pedestres. Um taxista foi quem a levou para o hospital com ferimentos leves. A polícia ainda procura pela dupla que tentou arrombar um caixa eletrônico ontem à noite na Galeria dos Remédios, no centro da capital. De acordo com a polícia, os dois assaltantes chegaram a pé na galeria. A dupla estava armada. O alvo era o caixa eletrônico que fica no segundo andar. Na ação, os dois suspeitos renderam os quatro guardas municipais que trabalhavam aqui na galeria pela parte da noite. Eles tiveram maior facilidade para rendê-los porque os guardas trabalham desarmados. Mas durante a ação, eles avistaram uma viatura da polícia militar. Foi aí então que decidiram fugir e deixaram para trás um maçarico e uma mochila com ferramentas. O material foi apreendido pela polícia. O subsecretário do Centro Histórico nega que a segurança desarmada tenha facilitado a ação dos criminosos. A questão da segurança é muito mais complexa do que isso, o fato do guarda estar armado ou não. A gente tem uma ação aqui da guarda municipal que faz todo o trabalho aqui, 24 horas, com relação à segurança das nossas galerias e com a participação e o apoio da polícia militar e da polícia civil. Para evitar novos crimes, a prefeitura quer instalar câmeras no local. Também não está descartada a possibilidade dos guardas municipais trabalharem armados. A prefeitura também intensifica as fiscalizações aos ambulantes irregulares no centro. A partir do dia 18, quem não estiver legalizado junto à secretaria terá mercadoria apreendida. Cerca de 25 mil ambulantes estão espalhados por toda a cidade. Destes, apenas 8 mil são regularizados. Hoje, o foco da Operação Presença foi o centro da cidade. Nesse primeiro momento, orientando só. Na próxima, já a partir da semana que vem, nós estamos começando com a nossa devida apreensão do material. Esta operação surgiu por conta do número de vendedores ilegais. Só neste ano, de março a junho, o aumento foi de 20% segundo a Secretaria Municipal do Trabalho, feiras e mercados. Por isso, as fiscalizações, desde os dias 6 deste mês, foram intensificadas. E a ação agradou quem frequenta ou trabalha nesta área da cidade. Acho que é muito inconveniente, porque eles ficam perturbando, entendeu? A gente fica passando, fica entregando panfletagem. Às vezes você está muito ocupada, querendo andar muito rápido, entendeu? E aí eles tiram o tempo, entendeu? Já os ambulantes justificavam. Eu fui lá, uma vez, lá na Secretaria, procurar um local, para eu trabalhar, para ter minha foto, todo o documento entregado lá. E até hoje ainda, a resposta não foi dada. Seu Luiz vende bebidas neste ponto desde dezembro do ano passado. Até ele não escapou. O documento de autorização estava vencido. Nós estamos aqui para defender o nosso dia a dia, o nosso pão, de cada dia. Além das ruas do centro da cidade, a fiscalização deve ser realizada nas zonas norte e leste até o dia 18 deste mês. A partir desta data, quem for pego vendendo algum produto de forma irregular, terá a mercadoria apreendida. Agora à tarde, um homem foi executado no ramal do Setur, no Tarumã, zona oeste da capital. James Batista foi assassinado com sete tiros. Segundo a polícia militar, os suspeitos chegaram em dois carros da cor prata. Em um deles estava a vítima. Os criminosos desceram dos veículos com James e efetuaram os disparos. A polícia investiga o caso. A crise econômica tem afetado muito o comércio de Manaus. As vendas não caíam tanto desde 2003. No comércio popular de Manaus, pouco movimento. O consumidor está mais cauteloso na hora de comprar. Tem que pesquisar bem, né, que é para ver se dá, porque o negócio não está fácil. A marca também ajuda, mas só que hoje em dia a gente tem que olhar mais o valor, mais baixo para a gente melhor. A crise econômica tem afetado o bolso de muita gente e, consequentemente, as vendas. A situação do comércio, nesse momento, ela é muito instável, né, ela oscila muito. Tem finais de semana que a gente consegue sim vender, bater a meta, mas durante a semana a gente sente que o comércio vai reduzindo. Para atrair a clientela, vale tudo, até parcelar em 10 vezes sem juros. Mas economistas alertam. Comprar parcelado exige cuidado. Você, na hora de fazer sua compra, você tem que ver o seguinte, o ideal mesmo é você fugir desse parcelamento, comprando à vista. Segundo uma pesquisa divulgada esta semana pelo IBGE, desde 2003 os indicadores de venda não caíam tanto. A mesma redução registrada há 12 anos, de 11,1%, se repetiu em maio deste ano. O que pegou os lojistas de surpresa, mesmo com o mês das mães, que costuma ter recorde em vendas. Queda nas vendas quer dizer redução de emprego e redução de tributos. Então, de maneira que é o círculo vicioso da economia. A expectativa de uma possível reação nas vendas do comércio varejista vem com outras datas comemorativas. Então, nós queremos sim que, independente da crise, nós vamos ter um crescimento muito bom esse ano. Veja daqui a pouco, greve da alfanjadura um mês e não há sinal de acordo entre governo e a categoria. E ainda, prédios históricos abandonados correm risco de desabar no centro da capital. E ainda, prédios históricos abandonados correm risco de desabar no centro da capital.